Música Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo e Zagalo Maurinho, Amaurigino, Zizinho e Canhoteiro Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino Linhas de prazer, Linhas de poesia Linhas plenas de magia Minhas ilusões, Minhas vibrações Minhas recordações Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe Merece, merece, merece Desde que eu nasci, futebol e música Também jogava na rua E uma coisa muito importante, meus grandes amigos Na música, por exemplo, a maioria dos meus parceiros Eu conheci jogando bola Conheci Chico jogando bola, Toquinho jogando bola E eu, ao contrário do Jairzinho, queria ser jogador de futebol Em geral, quem não quer, vira Não, perdoa, me dá uma parte aqui Não é que eu não queria É que eu não tinha nenhuma conscientização, visão Mas o meu talento não foi reconhecido, viu, Jairzinho? Pra mim, o futebol era o meu grande divertimento Eu já jogava Eu adorava jogar, entendeu? Isso era meu mesmo Eu jogava, tipo, 10, 20 peladas Quer dizer, eu estudava de manhã Aí, eu lembro que voltava pra casa já na velocidade Fazia os trabalhos de casa com a maior velocidade possível E os colegas também já estavam esperando Vambora, Jair, vambora, Jair E já ia pra rua E ficava ali na pelada Até a Rádio Patrulha chegar A Rádio Patrulha que era O nosso ponto final Tenho que exaltar, valorizar 70, né? Porque foi, de fato, o momento mais especial da minha carreira A jogada do Tostão Pela meia e quase ponto esquerda Ele dribla um Protege do outro Vem o Bob Moore Ele toca entre as pernas do Bob Moore Vai em direção Ele tava indo em direção A linha de fundo Ele não vai em direção A linha de fundo Ele roda Fez o rodopi De direita Ele botou a bola dentro Da grande área da Inglaterra Com mais de seis defensores E a bola chega certinha no Pelé Pelé fisca e chuta Controla essa bola Eu venho nas costas dele Ele já tinha me visto E eu gritei Ele deu Eu vou pra bola O Cooper que tava fazendo O massacre Da neutralização em cima do Pelé Vem Eu finjo que chuto de primeira Ele se joga Eu tiro dele O banco sai Eu bato só no meio Bato no meio E aí Nunca comemorei tanto na minha vida Não posso falar pra vocês O que é fazer um gol numa Copa do Mundo Só posso dizer a vocês Que é algo Que vocês jamais podem imaginar O jogador que surgiu ultimamente Que eu gosto muito de ver jogar É o Neymar Eu espero que ele se desenvolva E que ele chegue em 2014 Jogando Porque ele parece o jogador da antiga O Neymar Cabeça levantada Dribble fácil Ousadia É o jogador brasileiro Mas como sempre O futebol brasileiro Ele é Ele é Renovador Entendeu? A cada ano Surge Então nós temos Quatro anos aí Pela frente Para que surja justamente Uma seleção imbatível Na realidade Eu acho que todo brasileiro Ele 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 nasce Ele nasce cantando E nasce jogando Ele pode até não ser Não vir A ser um Um grande cantor Ou Não vir a ser também Um grande jogador Mas Eu tenho certeza absoluta Que o brasileiro A maioria Não vou dizer todos Gosta de futebol E de música Então Porque o jogador De futebol E músico Em geral Se encontram Para cantar Para jogar Isso é uma coisa bacana Que também acontece Aqui no Brasil Nós nos divertimos Jogando pelada E a gente Justamente A gente descontrai Ali a gente não tem A obrigação De ganhar Ali a gente Queima caloria Mas o mais importante Fica sempre depois Depois a gente joga pelada Para ter a resenha E sempre tem que ter Um pagode Sempre tem que ter um pagode Meu passe vale milhões Para jogar no estrangeiro Mas eu vou Ficar aqui Porque aqui Sou brasileiro Mulatinha Vem pra mim Juntemos nossos trapinhos Para que a bola brasileira Tenha muitos Jairzinhos Para que a bola brasileira Tenha muitos Jairzinhos Também fiz ali Muito bom Mas a mulatinha Te deu algum Jairzinho Não? Não deu não Infelizmente Não deu Tchau Jairzinhos 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 O que é isso?